Não vem com um pingo de bateria. Nada, nada, nada. Não vem com um pingo. Bom dia! Hoje é sábado. Nossa, as águas não estão deixando a gente gravar. Tão sentadas com sol. É, tá todo mundo animado que tá fazendo sol. Aliás, hoje tá temperatura positiva, né? Pelo menos na sensação térmica. Ou a temperatura também? A temperatura é sensação térmica. A temperatura eu fio 7. Não, mas não tá 7. Eu tô com friozinho. É, mas eu acho que tá atrasado, né? Ah, não. Tá 2. 2 e 2. Ah, tá. Sábado bonito, finalmente. Depois daquele final de semana passado... A gente não saiu de casa, né? Praticamente, porque foi tenso. Mas acho que aquela sim, finalmente, acho que foi a última geada. Eu não aguento mais falar isso no vlog. Toda semana eu falo que é... Mas agora foi, né? Foi, foi. Agora o sol só vai subir também. Agora a temperatura só vai subir, o sol vai aparecer mais. E tomara que o verão esse ano compense o inverno. E tomara que o sol vai aparecer. E tomara que o sol vai aparecer. E tomara que o sol vai aparecer. Que tempero é esse? É, realmente é bem melhor. E é peito de frango, né? É peito de frango. E tempero é maravilhoso. Hum, boninho aqui, ó. Hum, bom. Vamos experimentar o camarão. Sem molho também, a pessoa vai dar o tempero do camarão. Gente, muito bom o camarão também, amor. Tem tempero muito bom. E ele já é apimentadinho, mesmo sem molho. É, tá muito quente. Sem molho. Tem tempero muito bom. Tem tempero muito bom. Sem molho. Tem um pouco de doce, assim. Parece que tá bom, né? Só que é mais louco. E aí, vamos lá. Vamos lá, saindo de novo. Hoje a gente tá um entra e sai de casa. Acho que eu mal falei com vocês hoje até, né? Enfim, cheguei em casa toda empolgada pra experimentar a minha nova câmera, pra já sair pra filmar. Não vem com um pingo de bateria. Nada, nada, nada. Não tem nada mais frustrante do que comprar alguma coisa que não vem com nada de bateria. Nem pra você ver como é que é, né? E a gente tinha que sair agora. Então, deixei a câmera em casa, carregando. Continuei com a GoPro. Hoje seria um bom dia, né? Pra começar a filmar pra ela. Aliás, olha só, gente. Não sei se vocês... O que vocês notaram diferente agora? Agora, estamos de jaqueta. Finalmente, finalmente os casacos ficaram em casa e até agora também. Eu tô com calor. Eu tô com calor. Tá com quantos graus? Sensação de sete. Sensação de sete. Gente, tá muito gostoso. E o sol, o céu tá limpinho. Tomara que fique assim o final de semana inteiro. Até agora tá muito bom. E olha só as plantinhas saindo. Aonde tem uma flor? Olha uma flor! Há esperança, gente. Há esperança de que agora a primavera vem com tudo. E olha só as plantinhas saindo. E olha só as plantinhas saindo. E olha só as plantinhas saindo. Primeiro eu temperei as batatas com sal, azeite e a páprica defumada. Eu levei ao forno a 220 graus por uns 20 minutos. Eu refoguei o gengibre e a cebolinha e depois eu juntei com o vinagre e um pouco de azeite. Eu grelhei a carne por uns 5 minutos de cada lado e deixei descansando. Enquanto isso eu refoguei o espinafre no alho. Se inscreva no canal.